É tudo tranquilo, aparentemente está bom o caminhão. Vamos esperar que haja um consumo bom. Não está mais potente, Jair? Está, está. Aparentemente está mais potente. Conta-nos que caminhão é este? É um Volvo? É um Volvo 380, transformado em 420. E o motor novo, tudo feito, não é visto, não é visto. Agora mais essa engenharia aí, vamos ver se o consumo melhora, não? Bom, mas a potência, você notou mais potente o caminhão? Sim, não, não. A potência aparentemente melhorou bem. Está mais potente. Bem, e que foi o que viste quando tirabas o freno do Saider, ali na estação de serviço? Bem, tirava o freno, soltava o freno e seguia andando, sem pisar no acelerador, nem nada, mas já levantava só. Conta-nos por último, de que localidade viste de Brasil? Eu vim de Porto Alegre, de Porto Alegre, descarguei em Buenos Aires, e vim aqui instalar a recifis, a recifis, fazer o trabalho mecânico aí, e vou ver qual é o assunto, tem que andar bem. Bom, te agradecemos. Obrigado. Ven, Agro. Turbo Eco Green, ahorra combustible en el agro, transporte, embarcaciones y automotores. Consultas 02478 45 51 03.